E aí pessoal, famoso fogãozinho a diesel pessoal, beleza? 100% funcional, dá uma olhadinha pessoal, tá no meu canal lá, tá? Passa a pasta como eu fiz com ele, beleza? Já tem nem hora que esse diesel tá chegando aqui e não acaba pessoal. É econômico, é econômico pessoal, nunca vi desse jeito, beleza? Dá uma acompanhada no canal lá, tá? Fica à vontade lá pessoal.